E veja só você, por aí sofrendo Beba outra dose, porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida E beba sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria e com brasa Olha como eu tô, o mundo é os rio Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado, armado, dobrado E não é você Que nunca mais vai ser E veja só você, por aí sofrendo Beba outra dose, porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Olha que beba sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria e com brasa Olha como eu tô, o mundo é os rio Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado, armado, dobrado E não é você, e nunca mais vai ser Um beijado na boca, na cama com outra pessoa Que não é você, e nunca mais vai ser Um corpo suado, amando, dorado E não é você, e nunca mais vai ser Quem perdeu foi você Esse algodinho diferente dos mais Passei por tanta coisa nessa vida aqui Não desejo a ninguém, lutei, chorei Vence a minha fome que eu sentia Me aliei ao meu leão do dia Quem diria, chega até aqui E no vale das sombras eu andei Sem ter nem mal algum E quando pelas sombras tropecei Me levantei e me tornei mais forte Quem me vê hoje fala que foi sorte Tô carimbando o meu passaporte Viajando o mundo doço ao norte Olha onde eu cheguei Pra quem falou que eu não ia chegar Só sabe o que eu passei quem tava lá Só sabe o que eu passei quem tava lá Olha onde eu cheguei Pra quem falou que eu não ia chegar Só sabe o que eu passei quem tava lá Só sabe o que eu passei quem tava lá Olha onde eu cheguei Cheguei, cheguei Passei por tanta coisa nessa vida aqui Não desejo a ninguém, lutei, chorei Vence a minha fome que eu sentia Me aliei ao meu leão do dia Quem diria, chega até aqui E no vale das sombras eu andei Sem ter nem mal algum E quando pelas sombras tropecei Me levantei e me tornei mais forte Quem me vê hoje fala que foi sorte Vou carimboando o meu passaporte Viajando o mundo doço ao norte Olha onde eu cheguei Pra quem falou que eu não ia chegar Só sabe o que eu passei quem tava lá Só sabe o que eu passei quem tava lá Olha onde eu cheguei Pra quem falou que eu não ia chegar Só sabe o que eu passei quem tava lá Só sabe o que eu passei quem tava lá Olha onde eu cheguei Cheguei, cheguei Obrigado Deus por me ajudar Leão do dia Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Terapia de verão Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping Tá na tua fé Já tá em casa Pergunta E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Mais cara de sapato E vem tirando a roupa Gostar da terapia Dizem que hoje fica louca E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer Então faça Sei que todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou A vodka Mas que invenção de outro patamar Ela gosta da terapia Até reflete as mil por cento Todo dia Ela gosta de balançar Quando eu te vi Eu tava bem louco Na terapia Todo mundo louco Esse daqui Era um repertório novo Bota pra tocar Que eu sei que tá gostoso Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É sair seguindo a marginal Mas a uxa feita a tua fé E tá em casa E não é pra ir tomar café É, 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 é... Eu te esperei por tanto tempo pra ter lá comigo Não como seu amigo, você é a hora Tudo que eu quis na vida, você ao meu lado Minha vaqueira diferente do cabelo cacheado Que eu pedi a Deus, ele mandou dobrado Por isso mesmo eu sou grato, minha vaqueira Se eu vou pra vaquejada, ela vai, caminhão fazer uma parra Ela vai, todo lugar tá comigo, tá coladinha no pai Se eu vou pra vaquejada, ela vai, caminhão fazer uma parra Ela vai, todo lugar tá comigo Me dá sorte, mudou, o meu morto é o meu santo for Arrumou minha vida, minha vaqueira Sem ela não tem vaquejada, é zero, um foi na paz O amor da minha vida é minha parceira Se eu vou pra vaquejada, ela vai, caminhão fazer uma parra Ela vai, todo lugar tá comigo, tá coladinha no pai Se eu vou pra vaquejada, ela vai, caminhão fazer uma parra Se eu vou pra vaquejada, ela vai, caminhão fazer uma parra Minha vaqueira, diferente do cabelo cacheado O que eu pedi a Deus, ele mandou dobrado Por isso mesmo eu sou grato, minha vaqueira Se eu vou pra vaquejada, ela vai, caminhão fazer uma parra Ela vai, todo lugar tá comigo, tá coladinha no pai Se eu vou pra vaquejada, ela vai, caminhão fazer uma parra Ela vai, todo lugar tá comigo Me dá sorte, mudou Me dá sorte, mudou O meu morte é o meu santo forte Arrumou minha vida, minha vaqueira Sem ela não tem vaquejada, é zero, um foi na paz O amor da minha vida é minha parceira Se eu vou pra vaquejada, ela vai, caminhão fazer uma parra Ela vai, todo lugar tá comigo, tá coladinha no pai Se eu vou pra vaquejada, ela vai, caminhão fazer uma parra Ela vai todo lugar, tá comigo, tá colado e agulhado Deus deu a forma pra ti, de um dia encontrar Da mesma forma que eu desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer, que pudesse me amar Se eu te perder, literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Deus deu a forma pra ti, de um dia encontrar Da mesma forma que eu desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer, que pudesse me amar Se eu te perder, literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou opinar Onde vai ter vaquejado e eu tô na pior Como eu vou ser campeão se eu tô só o pó Não tô legal desde o dia que ela me deixou Um bom vaqueiro não é nada sem seu grande amor Volta morena pra casa Meu coração vai brasa Do que adianta o vaqueiro, cavalo e a céu Tudo perdeu, sentindo, se não tô com ela Do que adianta essa fama de ser campeão Se já não tem comigo a dona do meu coração Do que adianta o vaqueiro, cavalo e a céu Tudo perdeu, sentindo, se não tô com ela Do que adianta essa fama de ser campeão Se já não tem comigo a dona do meu coração Do que adianta essa fama de ser campeão Do que adianta o vaqueiro, cavalo e a céu Do que adianta o vaqueiro, cavalo e a céu Tudo perdeu, sentindo, se não tô com ela Do que adianta o vaqueiro, cavalo e a céu Do que adianta o vaqueiro, cavalo e a céu Sustenta aí que são os dois vaqueiros Sai mais uma lança Volta, morena Bora, meu tio C10 Vem o Marcelo Moreno Barraca Vem o Marcelo Moreno Barraca Foi na faixa, nós derrubamos Mulher brava, nós a mansa Se botar cerca, nós pula Se botar forró, nós dança Vaqueiro é testado, não tá bom Aqui tá mel Vaqueira amarretada, digibão, bota em chapéu Paredão tocando, forrózinho agoniado Minha vaqueira vem jogando pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro, pega Quem não tá, arrasta, nega O solinho vai tocar E fazer sobre poeira É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar outra em fim É disso que elas gostam na frente do paredão Forrózinho agoniado pra descer até o chão Foi na faixa, nós derrubamos Mulher brava, nós a mansa Se botar cerca, nós pula Se botar forró, nós dança Vaqueiro é testado, não tá bom Aqui tá mel Vaqueira amarretada, digibão, bota em chapéu Paredão tocando, forrózinho agoniado Minha vaqueira vem jogando pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro, pega Quem não tá, arrasta, nega O solinho vai tocando e vai fazer sobre poeira É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar o tempo inteiro É disso que ela gosta na frente do paredão Forrózinho agoniado pra descer até o chão É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar o tempo inteiro Já é normal julgar sem antes conhecer O vaqueiro é diferente Seu pai falou que namorar com um vaqueiro é foda Lugando um livro pela capa sem antes nem ler E vem selando meu cavalo de volta à espora Que busco na minha caminhoneta ele nem vai te ver Eu juro que nunca dei um tiro Só conheço os moleque envolvido Eu cresci no meio do perigo Seu sorriso pra mim foi abrigo Modo DG A gente vive assim Com a mente longe onde eles não podem atingir Hoje só quero o pai de você E os pacotes de 40 mil Um isqueiro pra gente acender O seu corpo pra mim é pavio Eu trouxe aquelas flores que eu prometi Exala o cheiro e a gente morre de rir Seu pai falou que namorar com um vaqueiro é foda Lugando um livro pela capa sem antes nem ler E vem selando meu cavalo de volta à espora Te busco na minha caminhoneta ele nem vai te ver Seu pai falou que namorar com um vaqueiro é foda Lugando um livro pela capa sem antes nem ler Seu pai falou que namorar com um vaqueiro é foda Mesmo assim nós se vêem Antes desse amanhecer Não demora e avisa pro véi Vaqueira também é da hora Que a gente foi feliz com tão pouco E hoje não muita gente comemora Vai ser bizarro, nada é tudo carro Como eu tô parado O teto é o céu Tudo desligado O corpo é empiado Seu beijo tem sabor de mel O meu poema eu tatuei na sua alma O mundão louco eu mantive a conducação Pra nossas gotas até os anjos batem palma Seu pai falou que namorar com um vaqueiro é foda Mesmo assim nós se vêem Antes desse amanhecer Aí vem na ponta do protetor sensacional Vem Paulinho vaqueiro Vem além do beat É o vaqueiro mais apaixonado do meu brasileiro Procurei Encontrei Meu amor Sou Minha carametragem Minha carametragem Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender porquê Eu sei você já não dormo E nem cê voar E nem cê voar E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia sincero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender porquê Eu sei você já não dormo E nem cê voar E sonhar viver Só você E todo dia eu quero Todo dia sincero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Sai do meu roteiro Sai do meu roteiro Sai do meu roteiro É parra da pomada É parra da pomada Revoada e bebedeira O paredão tocando Arrudeado de mulher Hoje eu amanheço Tirando leito de dan Guiado de bandeira Te beijar Fazer amor Porque não tem limite Farra do império Cuida que hoje é pressão É guiado e bagaceira É parra da pomada Revoada e bebedeira O paredão tocando Arrudeado de mulher Hoje eu amanheço Tirando leito de dan Guiado de bandeira Te beijar Fazer amor Não tem limite É guiado e bagaceira É parra da pomada Revoada e bebedeira O paredão tocando Guiado e bebedeira Na que hoje é pressão É guiado e bagaceira A parra da pomada Revoada e bebedeira O paredão tocando Arrudeado de mulher Hoje amanheço Dia virando leito de dan Viave de bandeira Te beijar Fazer amor Porque aqui não tem limite Tem farra do inter Aaaaaaah Ela é de cinti A da roba Ela é de parais das brancas Opa É na pegada do Corixe Aaaaaaah Ah Skate Skate Quer saber quem eu fui, toda a minha história Passado e glória, estrela perdida E aí? Quer saber quem eu fui, olha na estante Meus troféus brilhantes, refletem minha vida Fui um medo no olhar de alguém Mas fui inspiração também Pra quem quiser um bom vaqueiro Fui uma história linda e bem contada Campeão de vaquejada Mas nem sempre fui o primeiro Fui no amor quem nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço Me prendi logo no laço De um coração vagabundo Quer saber quem eu sou? Olhe na parede O retrato dela Tudo é empoeirado Quer saber quem eu sou? Desde aqui do lado Pendurei minha cela E me angibam rasgado Sou apenas a outra metade Da história de verdade Que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um roteiro O fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou o ponto final Sou despedida De alguém que perdeu na vida Por amor sem ser amado E hoje restou só lamentação Eu pedi pra solidão Com o prazer de corregar Tchau! Música 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 O bagaço bom É a flauta envolvente que mexe com a mente, de quem tá presente, as novinhas salientes, fica loucão e se joga na gente Vai com o bumbum tantam, vem com o bumbum tantam, vai mexe o bumbum tantam, vem desce o bumbum Vai com o bumbum tantam, vai mexe o bumbum tantam, vem desce o bumbum É a flauta envolvente que mexe com a mente, de quem tá presente, as novinhas salientes, fica loucão e se joga na gente A flauta envolvente que mexe com a mente E quem tá presente, as novinhas salientes Que colocou nesse jogo na gente Vai, vai com o bumbu, tantam Vem com o bumbu, tantam Vai, mexe o bumbu, tantam Desce o bumbu Vai, mexe o bumbu, tantam Vem com o bumbu, tantam Vai, mexe o bumbu, tantam Vem com o bumbu Vai, mexe o bumbu, tantam Vem com o bumbu, tantam Vai, mexe o bumbu, tantam Vai, desce o bumbu Vai, mexe o bumbu, tantam Vem com o bumbum tanta Mexe o bumbum tanta Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Falando de amor Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me eslobrando Para de piadas e vem ficar comigo Garota, vem provar o meu veneno Sobe no meu corpo, eu tô fervendo Deixa eu falar besteiras no ouvido Não sei porque você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto Vem, vem Vem, mamãe, vem Sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto Vem, vem Vem, mamãe Vem, vem, vem Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me chamando Deixa ele me raso, vem ficar comigo Garota, vem provar o meu veneno Só pro meu corpo eu tô fevendo Deixa eu falar besteiras no ouvido Não sei porque você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fome de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem E o linha para a dor de amor Eita, jumento estourado, ex Eita, jumento estourado, ex O jumento mais famoso do Brasil Agora sim, viu? Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu jumento, bem devagarinho, se você gostar Aí vai voltar pra sentar de novo e mostrar pro povo que sabe galope Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa, sente o clima, tô em guerra Sacode, sacode, balança pra cima, ô jumentinho, vai fazer esse jumento sacudir Você vai montar no meu jumentinho, bem devagarinho, se você gostar Aí vai voltar pra sentar de novo e mostrar pro povo como é que é, tô em guerra Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima Sacode, sacode, sacode Tô em guerra, G.I. cantou Alô, meu G.I. cantou A música mais estourada do Brasil Estourada do mundo Eita, jumentinha estourada Eita